É isso aí, meus amigos, e já aconteceu as prévias do Los Angeles Grand Prix, o show que o Kaique participou e aquilo que a gente imaginava aconteceu, né, cara? Esse mano aqui, ó, como que é o nome dele? Deixa eu ver aqui na postagem. Andrés Islando. Ele, Kaique e Joseph Lee dividiram aí ao centro do primeiro confronto, tá, rapaziada? E aqui, cara, a gente vê que o Andrés, ele se destaca muito bem, ele tem um físico muito bonito, é realmente um atleta muito promissor. O Joseph Lee é aquilo que a gente esperava do Joseph Lee, é um cara que tem um ótimo físico, mas não é nada tão impactante aí, ele é baixinho, né, cara? O tronco é curto, assim, é um bom físico, é um físico equilibrado, mas, na minha opinião, não é um físico que chama muita atenção. E o Kaique, né, velho? O Kaique e a sua máquina aí, um físico muito, muito legal do Kaique. O Kaique que, durante as prévias, ele ficou variando demais a pose, né? Eu vou voltar um pouco aqui, ó, pra vocês observarem o quanto ele vai trocando a pose ali. Então, ele tava na extremidade direita aqui, na nossa extremidade direita aqui em cima, né? E aí, logo, ele é chamado pro centro do palco, né? E aí, ele tá, ó, uma mão na cintura, solta lá, desmonta, monta duas, sem a mão na cintura agora, né? Ele ficou meio que variando essas poses aí. Eu, particularmente, não sou muito fã disso daí. Se você gosta, comenta aqui embaixo. Eu prefiro quando o atleta, ele tem ali duas poses, né? E ele fica em uma, vira de costas, e no retorno ele faz a outra. Eu, particularmente, sou mais desse lado aí. Mas, como o Kaique, ele é um atleta de muito sucesso, certamente ele deve ter orientação pra ficar aí trocando as poses, né? A gente vê que o Joseph Lee aqui, ó, é o cara mais consistente em pose. Então, ele fica lá o tempo todo na mesma pose, sorrindo, abdômen cravado aqui. O cara nem parece que respira. E aí, um confronto muito interessante. Na pose de costas, aqui a gente vê algumas peculiaridades dos atletas, né? Primeiro, a gente vê aquilo que eu comentei com vocês. O Andres, ele é muito bom de frente, porém, de costas ele não é tão bom aqui, ó. Percebam como ele tá seco, mas a dorsal, ela parece meio lisa, né? Não tem aquele aspecto 3D, não tem aquela profundidade que a gente costuma esperar dos mains physics. O mesmo serve aqui no outro lado pro Joseph Lee, né, rapaziada? Que tem ali um trapézio descendente, principalmente a parte mais alta do trapézio bem marcado. Os músculos escapulares aqui embaixo, ó, bem detalhados, mas também não é nada impressionante. Inclusive, entre os 3 aqui, eu acredito que o Kaique em largura é o mais largo, tá? E isso pode ser um ponto importante aí pra que o Kaique venha a vencer esse show, tá, galera? Então, foi uma prévia aí muito bem controlada pelo Kaique. Eu acho que ele não vai ter dificuldades, né? Nós tivemos aí um outro confronto. Dessa vez tá aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês, foi bem no finalzinho aqui, ó. Foi o confronto entre somente Kaique e Joseph Lee. Deixa eu acertar bonitinho aqui pra vocês verem, ó. Os árbitros pediram só os dois, né? Isso é um indicativo de que? De que eles dois brigam pelo título, tá, galera? Sinceramente, falando daqui de fora, cara, deixando aí o brasileiro de lado, deixando o apoio ao Kaique de lado, ainda assim, eu acredito que o Kaique tem um fisco superior ao fisco do Joseph Lee, né? Ó, essa pose de frente aqui do Kaique é muito mais marcante pra mim. E o Joseph Lee, cara, ele tem sim uma pose legal de frente, não é uma pose ruim nem nada, né? O Kaique eu acho que ganha ali em largura, né? Tem um peitoral que chama um pouco mais de atenção. Mas aí eu acho que de costas é que tá a principal diferença. Porque apesar do Kaique não ter a pose mais forte do mundo de costas, o Joseph Lee, ele é muito, digamos que, pouco preenchido, né? Ele é pouco preenchido, a dorsal não faz um V tão impressionante. E isso acaba deixando o Kaique um cara muito mais rápido a vencer essa pose de costas, tá? Sendo assim, eu imagino que o Kaique vence de frente e também imagino que ele vence de costas, tá? Sendo assim, o Kaique vai ser o grande vencedor do Los Angeles Grand Prix. Lembrando que o Joseph Lee, ele já é conhecido por ser vice nesse show, tá, galera? Se eu não me engano, foi em 2018. Ele também perdeu esse show aqui pro Felipe Franco. Naquela oportunidade, o Los Angeles Grand Prix foi com uma estrutura incrível, né? Parecia um castelo, uma estrutura de castelo. Foi muito bonito aquele show. O Felipe Franco competiu de bermuda rosa. Foi muito massa, eu me recordo muito bem. E o Joseph Lee volta aí em 2023, dessa vez, né? Pra ser aí o Vasco da Gama, o vice do Kaique Pro, beleza, galera? Então foi isso aí que aconteceu nas prévias do Los Angeles Grand Prix. Comenta a tua opinião. Kaique vence ou não vence? Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu!